Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça no meu coração que me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé Deus o celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Meu Senhor, fizestes por mim, o que ninguém poderia fazer A cruz pregado eu deixe assim, sangue do qual sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti